Testando, testando, testando Ai meu Deus, acho que eu nunca passei tanta burbana na minha vida Fala galerinha, beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo, que tal? Dessa vez, um make room especial, só que nem tanto Que eu vou ver as minhas fotos de infância E ver toda a minha produção De desde pequenininho até adulto E assiste até o final, porque no final vai ter um anúncio super importante Um conteúdo exclusivo para vocês E também vai ter uma foto bônus Que vai ser uma foto com 3, 4 anos de idade Que não vai estar no vídeo até o fim Então vou ficar até o fim para assistir, beleza? Se for novo no canal, já não esquece de se inscrever Ativar o sininho e deixar seu like para não perder mais nenhum vídeo Me segue lá no meu Instagram Que agora eu estou com bar... Que eu estou com bar... Que eu estou com bar... Que eu estou postando fotos lá quase todo dia Sobre a minha rotina Confira lá que vai ficar bem legal E galera, pra quem não sabe Hoje dia 15 de março É o meu aniversário Hoje eu faço 15 anos oficialmente Quer dizer, não, hoje 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 quando vocês estão assistindo Porque eu estou gravando isso aqui em fevereiro Óbvio que eu não ia no dia do aniversário gravar, né? E por isso que eu tive essa ideia de fazer um... É, ah, tinha uns minhas fotos antigas E galera, o canal finalmente vai ter 15 inscritos E eu estou indo avançar entre duas opções Para fazer um especial de 15 inscritos Será tipo, ou meio que os melhores sustos do canal De todos os dentes Os sustos mais engraçados que já tem no meu canal Ou tipo, eu contando a minha história de vida Desde o lado comecinho até agora Será um card pra você botar E se você tiver alguma sugestão Dê aí em comentários Pra que eu faço E depois que vocês agirem se inscrevam, beleza? Vamos aqui pra primeira foto Descendo pra não ver... Primeira foto... Mano, olha isso, velho Mano, é sério Eu fico muito bem de cabelo curto Sem se falar, velho Fico muito bem de cabelo curto, mano Nossa... E tipo, um dia por efeito do Naruto Eu tava pensando que por dois Rasen mesmo Mano, meu amor Olha, meu amor A gente veio lá O que é que eu pedia? Nossa, essa aqui... Mano... Nossa, eu era muito... Mano, eu usava regato Nem um grafo Eu usava regato, sério Mano, parece que meu cabelo tá formando Num símbolo de cabelo, velho Sei lá, velho Parece muito... Não sei se eu sou só Eu tô vendo isso Mano, velho Parece muito... Não sei se eu sou do céu Eu tava pensando o que a gente tirou essa foto, velho Pelo amor de Deus Eu era um tipo, tipo, gordo não fofo, tá ligado? Aquele gordo... Gordo mesmo, velho Nossa... Nada contra gordo, velho Mas eu era muito gordo Eu era essa cara... Toda a cara era uma mocinha, velho Era um bobo, literalmente Agora, tipo, é meio que... Eu não sei Não sei se não Entendo oito lá Tive o seu... Eu tô muito gordinho, velho Ah, esse daqui é um pouquinho bonitinho Nosso caminho é lindo Eu ainda não gosto pelo corpo Ó, ostentando no caminhão de paz aí, velho Ai, velho Cara, é muito gordo Olha a diferença de como eu era De como eu sou Para como eu era Mano, é muito diferente, velho Ah, essa foi na festa junina do, se eu não me engano, do sétimo ou do sexto ano, velho. Eu tinha ido de cowboy nesse chapéu, por favor. Ah, até que dominou, velho. Não dá, mas como é que era um gordinho, velho? Que pior, na sua etapa eu tinha uma percepção muito boa, mas era gordinho e baixinho, velho. Mais um monte da boca. Lucas, o que você está fazendo? Olha a minha cara, mano. Nossa, é essa, mano? Esse é o Lucas, se vocês não saibam, eu vou mostrar o nosso link, porque ele tem até um canal do YouTube, que é pra passar aí na descrição, mas vai vir nem no card, comperem lá, velho. E esse aqui faz vídeo muito legal, tá fazendo tipo um estilo de ririposielos, tá vendo? Ô mãe, eu posso ir sair com os meus amigos pra ir pro cinema? Não, mas por quê? Todo mundo vai. Você não é todo mundo. Vai limpar seu quarto. O Lucas, nas minhas fotos, sempre melhora elas. E eu, tipo, brisando, velho. Caralho, dá pra ver que eu sabia perfeitamente como tirar uma foto que eu não era só um boa nessa época. E eu não ia falar pra ver que eu não era só um... Caralho, eu tinha barco. E eu sou um... Mano, eu tinha que ter muito faltido. Eu tinha muito faltido. Por quê? Eu tirei essa foto. Eu sou gordo. Qual é o preço? Pra gente fosse pra ver. Mano, como é que eu acho? É uma coisa da hora, velho. Mostrando o dedão pro meu. Ai, essa foda. Nossa. Vai dar todo mundo. Eu e o Lucas não é normal, Lucas. Nossa, Lucas. A gente não é normal, velho. Ah, esse foi o momento... Nossa, velho. Os caras são muito, tipo, tímidos também. Esse foi um dia que, tipo, a Tocha Olímpica, em 2016, passou pela... Por setorzinho, que é a cidade onde eu tô. Aí tava passando pela Praça 21, que é a praça mais famosa da nossa cidade. Tava passando por ali. Aí tava dando uma reunida e tirou essa foto. Nossa, eu gostei bastante desse coisa. E, galera, acho que o vídeo tá ficando um pouco longo demais. Eu não sei. Então, eu vou deixar o resto pra um próximo vídeo. Pra parte 2 de agir das minhas fotos antigas. Mas, como eu combinei com vocês, que ia ter uma foto especial. Só que o conteúdo exclusivo vai estar somente no final do próximo vídeo. Então, vocês não podem perder, hein. E a foto exclusiva é... Mano, mano, eu era muito fofinho, velho. Pra isso, eu fui pra isso. E agora eu tô assim, mano. Mano, eu era muito fofinho, velho. Essa era a época que eu morava aqui embaixo. Eu tinha uns 4, 5 anos. Mano, obrigado por me assistirem até aqui. Se gostou, não se inscreve. Deixa eu se inscrever mais. Se não vai ser nesse vídeo. Antes de deixar o gostei, se inscrever e ativar assim. Se não vai, se não vai. Você não pode assistir esse vídeo até fazer isso. Entendeu? Entendeu? Ainda bem. E me segue lá no Instagram, que é isso. Bom, é isso. Um grande abraço. Tchau, 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 tchau.